Naquele estradão deserto As ordens eram severas E a peonada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos Do Araguaia famado Não sabia que as piranhas Eram perigo danado Ao chegarem na barranca E se o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas correm Temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Eram boi de aspas grandes Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirando Sangrando por ferruadas Do Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Todo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro rebotado Disse que barbaridade Sacrificar o boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Aprenda esta verdade 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 Aprenda esta verdade